A atriz Fernanda Souza mostrou hoje em seu perfil que está namorando Eduarda Porto. Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou para nós. Amor é amor. Fernanda e Eduarda, escreveu a atriz. O apresentador Bruno de Luca contou ainda na publicação que foi ele o responsável por unir as duas. Fernanda Souza foi casada por quatro anos com o cantor Tiaguinho. Eles se divorciaram em 2019. Curiosamente, o cantor comentou na postagem da ex-mulher e comemorou a nova fase na vida da atriz. E amor é pra sentir, não para entender. Falando em amor, eu amo muito vocês. Todo meu carinho e respeito. Vocês sabem o quanto. E você tem que ser feliz, eternamente ao seu lado. Concluiu ele.